A agricultura brasileira, a cada ano que passa, exige máquinas cada vez mais tecnológicas e de precisão no campo para auxiliar o produtor no manejo da terra. Desembarcamos no norte pioneiro do Paraná, em Venceslau Brás, para conhecer um pouco mais da história do agricultor. Nascido e criado no sítio, ele acompanhou de perto a evolução das máquinas. O pai Jurandir foi quem desbravou essas terras com o avô de Marcelo. Chegou aqui na década de 1960 e teve contato com o primeiro Marcey Ferguson em 68, o trator que ele tem até hoje. Eu trabalhei muito tempo no terreno do meu pai, pagando uma rendinha para ele. Ele comprou o trator para mim, paguei o trator para ele e fui ganhando dinheiro. E estou aqui lutando a vida para ver se deixa para os filhos, para os netos. Na propriedade de 96 hectares, a família planta grãos e banana. E essa paixão pela Marcey Ferguson acompanha o filho e também o neto do seu Jurandir, que desde que começaram a trabalhar, acompanham a evolução das máquinas. Atualmente, são dois tratores da linha MF4200 e uma colheitadeira 6690. O mais recente, chegado no sítio, é este trator aqui, o MF4275. É um trator médio e ele serve para qualquer tipo de serviço que faz o imprimimento para ele. Chegar e engatar conforme o imprimimento e trabalhar. E apanhar óleo mais do carro e trabalhar. Então, vai ajudar bastante. Equipado com um motor de 75 cavalos de potência e uma transmissão mecânica, com 12 marchas à frente e 12 a ré, o MF4275 da Marcey Ferguson conta também com um capô basculante. Agora está vindo novas tecnologias, né? Essa linha do 4275 está mudando agora para transmissão e injeção eletrônica, né? Acredito que o pessoal está muito bem servido de trator, né? Nossa preocupação com o cliente é atendê-lo desde o início da sua escolha com relação ao produto até toda a sua atividade no campo, levando a ele um suporte adequado em peças e, acima de tudo, em assistência técnica com uma oficina completa, com técnicos qualificados, treinados em fábrica. Buscando incentivar o Twilio a produzir mais e mais, seu Jurandir faz questão de investir em máquinas que ofereçam mais força, robustez e menos consumo de combustível aos herdeiros. Além disso, que possuem fácil acesso aos principais comandos das máquinas. Ah, esse mais é para ele mesmo, para o filho e para o neto. É, colheideira, tudo foi comprado para ver se incentiva ele a ficar na lavoura, né? A daí eu não fiquei sabendo que era para mim, né? Mas, já que se for para mim, eu fiquei muito feliz. Um ótimo trator, gostei bastante do trator. Um dos tratores mais consagrados do mercado brasileiro, né? O trator com o maior número de unidades já vendidas no Brasil, em toda a história. A linha 4200 da Macei Ferguson. E está trazendo agora aqui também um trator mais novo, mais moderno, mais ágil, que vai ajudar com certeza nas atividades diárias de toda a família Carvalho aí, né?